Música Está no ar o nosso programa Linha de Fogo desta quarta-feira A apresentação desse seu amigo Haroldo Silva Udura A direção técnica Fabrício Felipe e toda a sua equipe Direção geral, professor e jornalista Hildo Silva O Linha de Fogo conversa nesta quarta-feira com o pré-candidato do União Brasil, Deca Mai Complementando assim a nossa proposta de levar até você a fala dos pré-candidatos Quem sabe dos futuros prefeitos, futuro prefeito da cidade de Tubarão nesta eleição Deca Mai, seja bem-vindo, prazer mais uma vez tê-lo aqui no programa Linha de Fogo pela primeira vez, hein? Linha de Fogo pela primeira vez É mesmo? Primeira vez, né? Espera incendiá-lo Vai incendiá-lo, você acha? Não, Deca Mai, eu acho que a política é Deca Mai Em abril teve a janela, você assinou no União Brasil, enfim E o senhor já, de imediato, o União Brasil já disse Você é o nosso pré-candidato Foi um dos primeiros partidos, além do PL, é claro Que lançou o pré-candidato já Como é que está essa caminhada até a véspera agora, praticamente, das convenções? Muita conversa, né, Dura? Eu, na realidade, saí do PP porque naquele momento eu achei que o partido não fosse ter um projeto de majoritária Fui convidado pela União Brasil Eu aceitei o convite Que vinha com esse desafio também, né, de ser candidato a prefeito E, de alguma forma, eu tenho feito aquilo que todo mundo faz Quando se coloca nessa condição Que é conversar, tentar buscar pessoas que tenham aí Esse mesmo propósito que a gente tem, né A cidade vive um momento delicado Todos nós sabemos quanta dificuldade que existe Quando se assume a condição de prefeito de uma cidade Mas, mesmo assim, vale o desafio Vale o aprendizado Eu já fui pré-candidato por duas vezes Até em 2012 eu também era pré-candidato a prefeito E, de alguma forma, a gente acabou fazendo uma composição com o então deputado Edinho Beis Você foi vice de Edinho Beis em 2012 Depois de 2016, acabei em função de questões pessoais e familiares também Acabei abrindo mão da candidatura E agora, em 2020 Oito anos depois, né Oito anos depois É, em 2020 Em 2018 eu fiquei fora da eleição Em 2020 também Em 2022 também Agora, em 2018 Você ficou fora em 2020 porque você quis ficar fora Em 2018 e 2020? É Eu não tinha uma situação E acrescento 22 também Em sequência 18, 20, 22 Eu nunca tive esse questionamento Porque você é uma liderança que eu considero Uma das boas e grandes lideranças dessa cidade Sabe disso e sabe dos meus sentimentos A gente convive, né Mas eu nunca perguntei isso pra você Por que você foi candidato a deputado em 2014 Teve na eleição de 2012 E por pouco, né O senhor foi pro banco em 2016 Era pra ter ido em 2010 também a deputado federal? Não, mas tudo bem Eu também queria Todas as eleições Mas aí chegou em 2018 Uma eleição nacional e pré-estadual Aí chegou em 2020 pra prefeito E pra 2022, nada Agora aparece em 2024 Onde é que você esteve nesses 2018 a 2022? Na realidade o motivo principal Era a questão da minha mãe Era única e exclusivamente a questão da minha mãe Porque Muito difícil, né Viver o que eu vivi ali durante aqueles anos todos Até o falecimento dela no dia 30 de agosto de 23 Porque tu te dedica Praticamente 24 horas do dia A cuidar dessa pessoa que Por maior que seja a estrutura que tu tenhas ali pra atender Não existe como Tu dividir, tu conciliar A vida de uma candidatura A vida pública, né Principalmente como candidato Porque quando tu vai pra uma eleição Tu sabe da dificuldade que tem Do envolvimento que tu acaba tendo Que tu sai de casa Sem saber o horário que tu vai voltar Então Era difícil pra mim Foi um momento muito difícil da minha vida Talvez um momento De maior dificuldade que eu tive na minha vida De enfrentamento de uma situação, né Eu até concordo e conheço essa história Que um dia será contada em livros Com certeza Porém Com a vitória do Jorge Ponticelli e Caetor Cássio 2016 O senhor, né Que até então tinha sido tolido do processo Podemos usar essa palavra Não por sua vontade Participou do governo até 2023 praticamente Foi Foi até julho de 2023 Essa sua aproximação O senhor não deixou Mesmo com o problema da sua mãe O senhor foi guindado a ser Secretário de Desenvolvimento Social Isso não atrapalhou nada Esse processo Só atrapalhou o lado político Não A questão política dura Assim Tu tem que ter um ambiente também Que te favoreça E naquele momento Em 2018 Havia uma outra candidatura também Que pra mim Naquela situação ali Eu acho que era mais adequada Porque a vontade dele era maior Que era do PP Colasso, né Que foi candidato em 2018 Por isso que a política é dinâmica, né Ela 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 Se a gente dá uma parada Dá uma olhada pra trás Outro já passa na frente Não E também Ele era vereador Ele era presidente da Câmara Era na bola da vez Digamos assim Dentro do partido Eu sei respeitar isso Eu sei que Se ele tinha uma condição Que Eu colocava Na minha Na minha frente Eu tinha que respeitar isso E respeitei, né E respeitei, né Não é pré-candidato Isso não quer dizer Que eu não tivesse vontade Mas não, mas para aí O senhor esteve Esteve em 2014 Candidato Foi suplente A deputado Foi suplente Assumiu a Assembleia Legislativa Obviamente Se eu sou dirigente partidário Eu colocaria o senhor Em 2018 É Naturalmente seria Naturalmente Naturalmente seria, né E por que não foi? Porque foi uma opção do partido também Aquela linha de fogo Aquela linha de fogo O que que é? Aquela linha de fogo Não, é para incendiar o parquinho mesmo Não, mas eu Não Naquele momento A candidatura Do Então Presidente da Câmara O Pepe Colasso Era De alguma maneira Era Uma candidatura Um pouco mais forte Que a minha Talvez Talvez Se tu fosse fazer uma pesquisa Para buscar essa informação Talvez Pudesse ser diferente Pudesse ser diferente Mas Naquele momento O partido Fez aquela opção A vontade dele Era maior também Me parece que também Existia Uma Uma Acho que Uma Vontade maior também Eu gosto de você Do prefeito Eu gosto de bater papo de você Porque você não esconde Você não colou Não Põe barreiras Mas é lento No momento De querer falar Aquilo que praticamente Eu também sei Mas essa Essa não rapidez De colocar as palavras Te faz pensar E pensar faz bem Porque o que tu fala Te compromete E justamente O senhor está aqui No programa Eu só tenho amigos Nesse meio Eu só tenho amigos Nesse meio Por maior que Tenham sido As dificuldades Que eu tenha vivido Eu não perdi os amigos Eu só fiz amigos Nunca fui desleal Nunca sacaneei Nunca fiz nada Contra ninguém Para prejudicar alguém Para me fazer Desfazendo alguém Nunca Eu nunca fiz Nunca fiz Então assim A minha consciência Está tranquila E nesse meio Tu ter a consciência Tranquila É difícil É muito difícil Esse meio É um fogo aceso Esse meio é um meio hostil É uma chama Sempre acesa Um meio político Tu vive isso há muito tempo É um meio hostil Eu não lembro Eu não lembro ter vivido isso Tu fala De um tempo Que a gente foi candidato Junto a primeira vez Em 92 Então Quer dizer Eu vivi a minha vida inteira Praticamente dentro desse ambiente É um ambiente radioativo É um ambiente que te envolve De uma maneira tal Que chega em uma determinada situação Que tu Ou em um determinado momento Que tu te vê Quase que numa encruzilhada Porque aquilo Te toma um pedaço da tua vida A política Toma um pedaço da tua vida Que muitas vezes tu não resgata mais O senhor sabe Que em 2016 O senhor Estava num auge político muito forte O senhor tinha Uma aceitação Digamos assim Era o seu nome Boa Era o seu nome Não tinha Pesquisas revelaram isso Antes da entrada Do Juarez Ponticelli Às 45 minutos do segundo tempo Mas Eu gostaria de saber No próximo bloco É justamente isso No próximo Por que o senhor aceitou Ser secretário De uma chapa vencedora O Caio Juarez Sabendo que eles Não deixaram o senhor Ser o candidato Porque hoje vem Vamos Vamos lá em seguidinha No nosso segundo bloco Aqui no Linha de Fogo Hoje conversando Conversa aberta Direta Com o Deca Mai Pré-candidato Do União Brasil Voltamos em seguidinha Estamos de volta Com o nosso Linha de Fogo Desta quarta-feira Conversando aqui Dando sequência A série Conversa Com os pré-candidatos A prefeito Aqui na cidade De Tubarão Hoje conversando Com o Deca Mai Mas eu tenho um recadinho Muito importante Para dar para vocês Estão aí sentadinhos Vendo Ouvindo e vendo O programa Aqui pela nossa Unitv Olha o recado Que eu tenho Para você Para os seus filhos Para os seus Jovens Também de um modo geral Você sabe Da importância Que uma graduação Tem Sonha com isso E quer estudar Em uma instituição Que é referência No mercado Na Unisul Você pode ser Contemplado Atenção Com uma bolsa De estudo De até 100% Através do Fundes O programa De bolsas Estudantis Voltado Ao ensino Superior Do governo Do governo De Santa Catarina Vive Essa experiência Incrível Com ensino Prático Já Que já Impactou Milhares de pessoas Na comunidade Enquanto Enriquece Seu currículo E você E prepara você Para um desafio Para você Com desafios reais Aproveite a chance Que vai fazer Com que você Se realize Ainda mais Venha ser A sua melhor versão Em uma das melhores Instituições De ensino Da América Latina Escolha Seu curso Inscreva-se Na Unisul Para saber Mais É só Acessar Unisul .br Barra Fundes Unisul .br Barra Fundes Unisul Fortalecendo Comunidades Formando Cidadãos Do mundo Atentou bem Esse recado Chance De uma bolsa 100% Para estudar Educação Né O pré-candidato É uma das suas prioridades É o melhor investimento É né Só se muda Né Só se muda Um país Uma nação Se essa nação Tiver acesso A educação Claro Educação de boa qualidade Né E a educação Também faz Nós eleitores Escolhemos bem Essa Principalmente Essa regra Que Essa regra Para nós No Brasil Às vezes Parece que não funciona Né Não é Interessante Né Não é Não é Muito difícil A gente encontrar Situações aí Que Infelizmente Demonstra Que o país Hoje vive Uma situação Dentro Embora se invista Muito em educação Me parece Me parece que Isso Os resultados Não Não Aparecem Né Não Aparecem Né Basta Fazer um comparativo Do que era E todo mundo Sabe disso O que era a Coreia Na década de 60 E o que era o Brasil E o que é a Coreia Hoje E o que é o Brasil É É Mas é importante Educação é tudo Aproveita Aproveita Educação é tudo Eu sempre disse Que a educação É uma herança Que ninguém te tira Jamais Mas ela tem que Aproveita Eu estou falando Do resultado Sim Do resultado Fundamental Fundamental Eu tenho Eu tenho formação Eu estudei Estudei inclusive Aqui na Unisul Também É mesmo Então é Mas eu quero voltar Para a minha faculdade Desta noite Aqui No Linha de Fogo Eu sou Eu sou Pró-educação Tá certo Eu deixei O intervalo Eu deixei Um questionamento Importante Que todos Querem saber Sim Mas me perguntam Né Quando Falo de você E falo bem Né Sobre você É Sobre Mesmo Sabendo Que em 2016 Você Saiu Não por livre Espontânea Vontade Mas com livre Espontânea Pressão O senhor Fez parte Do governo No primeiro Momento já O senhor fez parte Do governo Ponticelli Cai 2017 O questionamento é Dois Pontos que eu Que eu quero Entender Ou eles Precisavam Que o senhor Estivesse perto Deles Porque viria Logo em seguida 2018 Que nós Conversamos No primeiro bloco 2018 Seria um perigo O senhor Falando politicamente O senhor Poderia sair Candidato Né Ou Ficar monitorando O senhor E não deixando O senhor Voar Pegar voos Mais alto Qual das duas É a certa Eu acho que assim Na política Tem uma hierarquia Quem tem mandato Normalmente É que determina Quais serão As próximas Candidaturas Ou quem Na realidade Vai Está disponível Ou não Para ser candidato E foi isso que aconteceu Foi uma coisa Natural Normal Normal Eu acho que Para mim Normal De não Ser a opção Naquele momento O senhor ficou chateado Naquele momento O senhor ficou chateado Não ficou Não tem Te juro Te juro Que não fiquei chateado Até porque Eu vivi uma situação De vida Delicadíssima Com relação A sua mãe Que você falou A minha mãe Eu falei Mas mesmo assim Essa dedicação Com a sua mãe Não teve um tempo Para você fazer política Ou eu faço isso Ou eu faço Bem feito Aquilo que eu fiz E fiz muito bem feito O senhor não perdeu O discurso Nesse período Com todo o respeito Lógico Que o senhor cuidou Da sua mãe Que foi uma coisa É um atleta É um atleta Que está ali Em boa forma Em boa forma Física E fica Fica quatro anos Numa situação De Praticamente De não De não se exercitar De não praticar E a política É uma prática Agora Obrigatoriamente Tu tens que estar No meio Tu tens que estar Envolvido Para saber Até que ponto Tu pode Te sentir De alguma maneira Capaz Ou não De estar ali Por outro lado Materno Questão de filho Mãe Estar vivendo Na família O senhor sempre Viveu na família Progressista O seu pai Mudou de partido Uma vez Que eu lembro Muito bem O PDT Acho que ele foi Se eu não me engano Mas vamos Até agora O senhor ficou Muito tempo No partido Progressista Sim Essa relação Hoje O senhor não sentiu Quando o senhor Saiu do partido Progressista E foi para o União Brasil Um partido Que lhe deu Oportunidades Também Que lhe deu Oportunidades E hoje Não se encontra Entre eles O senhor De maneira alguma Foi tranquilo De maneira alguma Tranquila A sua relação Hoje com o partido Progressista Foi Normal 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 política Ou normal Pessoal Normal Pessoal E política Eu não tenho nada Contra ninguém Mas o senhor Sim Mas eles Não representaram Alguma Mas o deputado O pré-candidato Uma vez Deputado Sempre Pré-candidato Eu quero entender O senhor Está no partido Progressista O senhor É guindado A ser secretário Do partido Progressista O senhor Aceitou O jogo Em 2016 Fui presidente Do partido Presidente do partido Eles nunca falaram Agora Em 2020 Final de 2023 E 2024 No seu nome Para ser o candidato Primeiro momento O seu partido Queria lançar O ex-governador Moisés Segundo momento O seu partido Queria lançar O prefeito Aguinaldo Felipe De Pedras Grandes Terceiro momento E onde é que Está o senhor Nesse período Que eles não viram o senhor Escondido não Escondido não Eu estava aqui Onde eu sempre estive A disposição Mas não havia um projeto Me parece que não havia um projeto De candidatura majoritária Me parece que não havia Mas agora há Então E agora há E eu não estou mais lá Mas eu não estou mais lá Eu estou aqui Numa outra situação Em outro partido E assim Vou te ser sincero Dura Eu Considero que a pessoa O nome O que ela é O que ela representa É muito maior Do que uma sigla E do que um número Se o dia O dia que eu for Candidato A pessoa Voltar em mim Pela sigla Ou pelo número Então Ela não está votando em mim Ela está votando na sigla Ou no número Eu quero que ela vote em mim Na pessoa que eu sou Naquilo que na realidade Eu construí durante a minha vida inteira Naquilo que eu trago comigo Na minha essência Na minha alma O senhor falou que Que o seu momento Para as novas gerações Para as novas gerações Para as novas gerações Para quem Hoje vive a política Nas mídias sociais Isso mesmo E agora Porque antigamente não O senhor se considera agora É Acha que essa nova Eu não estou muito à vontade ainda Ah é O senhor não quer fazer os vídeos Os videozinhos estão aparecendo Não porque eu não me sinto à vontade É constrangedor para mim Chegar como alguém Que vai vender A resolução De todos os problemas Que eu vou resolver tudo E não vai Quem se diz Dessa forma Está mentindo E até Eu concordo contigo Porque Até esses que andam fazendo Muitos Muitos videozinhos Prés candidatos De repente Nem candidatos vão ser Não Só imagens Só imagens Filma Chegando num lugar Saindo desse lugar Abraçando as pessoas Mas está vendendo o que? É um produto De venda? Parece um comercial Uma propaganda Quando que o senhor Vai começar então A se vender Legalmente Pela lei eleitoral? Eu estou Se vender no sentido De aparecer, né? Não Mas na verdade Eu estou tentando aparecer Eu estou tentando me fazer Uma 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 Opção de voto Para o eleitor Mas eu não quero ser O mesmo Eu não quero ser Dessa forma Eu não quero Trair as minhas convicções Eu não quero ser Alguém que esteja De repente Tentando enganar Induzir as pessoas Ao erro Mas a eleição Hoje É de redes sociais É rede social Eu sei disso E daí? Como é que fica? Eu sei Mas esse universo Eu vou responder já No terceiro bloco Aqui do Linha de Fogo Estou adorando Esse bate-papo Aqui hoje Com Deca Mai Pré-candidato Do União Brasil Nesta eleição Aqui em Tubarão Seguem dias A gente já volta Nosso terceiro bloco Dando continuidade A esta Boa conversa Com Deca Mai Fique aí Estamos de volta Com Linha de Fogo Hoje uma conversa Direta Uma conversa mesmo Com o pré-candidato Deca Mai Do União Brasil Pré-candidato Até as convenções Dia 20 Começa as convenções E nós vamos saber O que está acontecendo Aliás Depois de eu falar De um questionamento Que eu deixei No segundo bloco Eu quero falar Quantos cafés Quantos almoços Foram Bebido Bebido café Tomado café Nesse período De desaboreado Nesses dois meses Mas eu deixei No ar Uma coisa Que você Coloca muito bem As pessoas Se aproveitam Das redes sociais E muitas vezes A rede sociais Ela pode ser benéfica Na maioria das vezes Ela é prejudicial É isso que o senhor teme? Tu não pode induzir As pessoas ao erro E a rede social É um ambiente Extremamente fértil Para isso Muito fácil De tu chegar ali E te dizer Como alguém Que vai Trazer as soluções Para todos os problemas Que a gente tem E alguém traz, Duran? Eu te pergunto A gente que vive A política Há tantos anos Porque as cidades Elas não Nunca serão Perfeitas Sempre haverá Alguma coisa Para ser Uma obra Para ser realizada E muita coisa Para ser principalmente Mantida Mantida A manutenção Precisa ser feita Permanente Das coisas As cidades Estão todas Em construção Aliás Nós recebemos As gerações anteriores O município Para que ele seja Construído Ou reconstruído Para as futuras gerações E essa aqui É a grande responsabilidade Mas Nobre Pré-candidato As eleições Mudaram Antigamente Davam Valores A caba eleitorais De ouro A pesos De ouro Também Tinha muito Cabo eleitoral A gente visitava Mais famílias Hoje As redes sociais Facilitam Você entrar Na casa Do eleitor O senhor Vai usar Redes sociais Não Tem que usar Será uma Da sua estratégia Tem que usar A rede social Porque ela A mente Sobrevência Hoje A maneira mais fácil De entrar Na vida Das pessoas Do eleitor Em si É através Das redes sociais Eu só Não concordo Muitas vezes É com aquilo Que na realidade As pessoas Dizem Ou se vendem Como tal Como alguém Que vai Do dia pra noite Resolver todos os problemas E não tem Essa A gente sabe Que é difícil Que é muito difícil Que é um desafio Essa questão De ser candidato De se propor Como candidato É uma experiência Única Tu já viveu Eu já vivi Isso A gente sabe Muito bem Como é que é Dura E todas as dificuldades Que a gente enfrenta Pra conseguir fazer Aquilo tudo Que muitas vezes A gente está Só na intenção Quer ver Quando promete Então Por que que o eleitor Desacredita tanto No político Por que que o político Tem essa Essa imagem Essa má imagem Pro eleitor Porque o eleitor Está cansado Disso O eleitor Não quer mais saber De coisa De historinha Da carochinha Entendeu Da branca de neve Do mundo De sonhos Aquele que Tudo é fácil De se resolver E não é A gente tem que ser Realista E saber E entender Que a cidade Precisa muito Do nosso trabalho Do nosso esforço Da nossa responsabilidade Do nosso comprometimento É isso que precisa Os problemas Da cidade É visto hoje Em tempo real Em tempo real As pessoas estão aí Estão vendo Não precisa Não adianta mentir Não adianta mentir Agora é chegar E encarar E vou ainda mais longe Precisa de um orçamento É a mesma coisa Que uma família Vamos lá Vamos tentar Fazer Ficar mais fácil Pro eleitor Entender isso É administrar Uma casa Entendeu É a mesma coisa O município É a mesma coisa Agora Sem dinheiro Dura Não existe nada Que tu possa fazer Para mudar a realidade Você falou em orçamento E eu tenho conhecimento Não oficial Mas já tenho De que O próximo prefeito Que assumir A cidade de Tubarão Vai herdar Uma dívida Não do atual prefeito Digamos assim Vamos preservar O atual prefeito Que está No mandato Tampão Mas essa dívida Ela vem de longos anos Certo De longas administrações E chegou hoje Que vai estourar De 600 milhões de reais Para um orçamento De 350 milhões Com emendas O orçamento É o tamanho da dívida Mas praticamente Mas tem que pagar Isso vai sair de algum lugar Essa eu não sei O senhor não estudou E vem esse monstro Na sua mão 600 bilhões É um monstro De uma dívida Porque está diante De você Que é pré-candidato Parte disso Foi investido Na cidade Tem que ser paga O Finiza Foi um investimento Que foi feito Eram dois Um já foi pago Sim, já estão parcelados Aí existem as precatórias Que aí infelizmente Isso é uma coisa Que vem ao longo dos anos E tem que ser paga E a grande maioria delas São de ações trabalhistas Você aumentaria o imposto Por acaso? Jamais Chega Chega de Chega, será que isso? Chega Chega de imposto Aliás, pelo contrário Eu sou a favor De que os impostos Que esses impostos Que esses impostos aí Eles possam de alguma maneira Fazer com que a gente Não precise pensar em sonegar Mas sim em pagar com prazer Existe um ditado que diz Que duas coisas são certas na vida Os impostos e a morte Então a gente nunca vai fugir Agora um país como o nosso Onde a gente Onde tudo que a gente compra Tem imposto Tudo Tudo que a gente faz Tem algum tipo de cobrança Que a gente sabe Vai para um fundo Que a gente Não tem nem ideia De como esse dinheiro É investido Muitas vezes Infelizmente o país É um país rico O nosso país é um país rico Mas que arrecada muito Mas que Esse dinheiro Em contrapartida É muito mal investido Tecabai Por que você quer ser prefeito? Por quê? É Porque eu tenho uma responsabilidade Com a minha cidade Eu tenho que me fazer Pelo menos Como uma opção de voto Para o cidadão Eu aí venho Ao longo dos anos Participando do processo E aí quando tu diz Que eu fiquei fora Esse tempo aí Que isso me deixa Me tira um pouco Me deixa um pouco fora de forma Mas nunca serei uma pessoa Diferente daquilo que eu sempre fui Com a convicção de que a cidade Como fui filho Como sou filho de uma pessoa Que já administrou essa cidade Sou filho de um ex-prefeito Eu sei muito bem O tamanho da responsabilidade Que tu assumes Para tu teres uma ideia Dura Para tu teres uma ideia Na época que Meu pai Era prefeito Tubarão Eu lembro que Eu ia dormir E ele não tinha chegado em casa Eu acordava E ele já tinha saído Então tu imagina o que era E foi um ótimo gestor Foi um belíssimo administrador Dessa cidade Fez o que podia fazer Para mudar a cara Dessa cidade E realmente mudou E sofreu para isso E sofreu muito Sofre muito Eu lembro da administração Do seu pai Quem faz sofre Sofre às vezes Até mais do que O pai do Neca Mai É o ex-prefeito Saudoso Paulinho Mai Mas O Paulinho Mai Eu não sei Se é a sua referência política Ele É É uma orientação Uma pessoa que O senhor viveu O momento da política Do seu pai Um pouco mais crescidinho No dia a dia Ou o senhor só queria Tocar guitarra Porque nos Tubarão O senhor Era do tempo O senhor teve um músico O senhor foi músico E ainda é músico Mas criou o grupo Tubarão Naquela época Foi uma época boa Foi uma época boa Uma época de muita De muita transformação A década de 80 Uma crise enorme O meu pai Ondeca A história conta Mesmo você não ter vivido Talvez muito intensamente A administração do seu pai Mas hoje você Pelo tempo Você traria Ou administraria Alguma atitude Ou referência Do seu pai Como gestor Caso eleito prefeito A referência Que ele deixou Além das realizações Que são muitas Foram muitas realizações Ele deixou Por exemplo Um exemplo Do cuidado Principalmente Com o servidor público Do respeito Com o servidor público E isso é uma coisa Fundamental Ele deixou Um legado O legado Que ele deixou Para mim Maior foi esse Foi o fato De ter saído Da prefeitura E nunca ter tido Um processo Nunca Em nenhum momento O meu pai Se disse arrependido De qualquer coisa Que ele tenha feito Não que ele não tenha Cometido Alguns erros Ou equívocos Mas nunca se disse Arrependido Daquilo que ele tenha feito Mas a política Foi algumas vezes Ingrata com ele Muito Extremamente Mas ele dizia Uma frase Que é a seguinte Que no final Filho Só sobra Tu e a tua consciência Então trata De tê-la limpa Porque a minha está Você lembra Eu lembro muito bem Bela frase O senhor sabe Perdoar Eu? É Imagina O senhor perdoa Eu sou o perdão Hã? Eu sou o perdão Sério? Sou o perdão Não guardo mágoa O senhor não guarda mágoa? Não guardo nada Porque o senhor O senhor não é vítima Da política Sou O senhor não é vítima Eu conheço a história Sou Mas isso Não tem mágoa De nada Da política Pelo contrário O senhor está falando Aqui num programa Que graças a Deus É bem visto E a referência E a referência Principalmente Na questão política O senhor está respondendo Para pessoas Né Que estão aqui Livendo agora E eu refaço a pergunta O senhor sabe Perdoar Eu? Mesmo o senhor Mesmo o senhor É difícil É difícil É difícil O momento Em que as pessoas Me encontrem Me conhecendo ou não Que eu não esteja sorrindo Que eu não esteja De alguma maneira Demonstrando Alguma coisa boa Agora Voltando E para tu seres assim Meu querido Tu tem que ser uma pessoa Que não pode guardar Sentimento ruim O senhor hoje Está no União Brasil Aham E qual é a tendência Do União Brasil Fazer coligações E com quem? Com quem o senhor Está tomando Muitos cafés? Muitos cafés? É Eu tenho conversado Bastante Com o candidato E deputado Do Stener Do PL Do Stener Sorato Do PL Agora com o Jair Tartari Que assumiu o comando De uma De uma Candidatura Como pré-candidato Assim como eu Pré-candidato a prefeito Pelo MDB E os outros partidos Também O doutor Jean Que é uma pessoa Que entrou no PP E está tentando Também como pré-candidato Se viabilizar Não conversei Com o Carlos Ainda Que é também Pré-candidato Não conversei É a próxima conversa Que sai? Não conversei Com o PSDB Com o PSDB E com o PSDB O senhor conversou Com pouca gente Então Não Conversou Não conversou Com o Carlos de Tipe Não conversou Com o Dias Matiola Só Só esses dois Existe nessa conversa Um pacto entre o senhor União Brasil e o MDB Dizendo o seguinte Onde um estiver O outro estará junto Esse é o compromisso Do Jair Você será uma chapa Quem sabe O Jair comigo É Você será uma chapa Quem sabe O Jair é meu amigo O Jair Tartari Que é ex-delegado É uma pessoa Que tem uma história De vida muito bonita Foi vereador Presidente da Câmara E tem o meu Mais absoluto respeito É uma pessoa Que eu gosto É uma pessoa Que eu Tenho uma ótima relação Assim como o Stenner Também Que eu conheci criança Estava muito bem Com o pai dele E tinha Uma boa relação Com ele Assim como o Carlos Também Que o Carlos Eu A gente Inclusive Em um determinado Momento Eu fui Que eu era vereador Que nós fomos Vereadores juntos Então tinha No tempo do Manuel Do nosso querido Saudoso Manuel Então nós tínhamos Uma relação De proximidade Mas eu nunca tive Nenhum problema Nenhuma dificuldade Aliás Não tenho dificuldade Com ninguém O que é mais legal Olha 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 O ex-prefeito Olavo Por exemplo Que é uma pessoa Do PT E o PT Eles tem essa coisa Dessa bandeira De não De não se Coligarem com ninguém Então mesmo assim O Olavo É uma pessoa Que eu tenho Um carinho E uma Uma amizade Não tem que não goste O Olavo Falcetti A verdade é essa E ainda mais E ainda mais Tendo ele Quem tem do lado dele Agora A gente termina Esse terceiro bloco E vai Para um Depois de um Pinga-fogo Muito legal Que é a pergunta Que eu vou deixar Para você Pensar já Para a candidata Deca mais E se o senhor Não Encontrar Um lugar Ao lado De uma composição O senhor Sairia com chapa pura Com chapa própria É a pergunta Que eu faço Deixo aqui no ar Para o próximo Quarto e último bloco Do linha de fogo Desta quarta-feira Conversando Com o Deca mais Pré-candidato Do União Brasil Hoje fazendo Hoje fazendo Boas revelações E diagnóstico Sempre De algumas ações De falas E tudo mais Falando justamente Nisso De diagnóstico Nós podemos Vão ficar Vão ficar Nessas três Aqui Mas Só tem vaga Para prefeito E vice-prefeito O senhor E se o senhor Mais uma vez For vítima Do processo Como é que o senhor Iria reagir Se eu for A vítima Do processo Mais uma vez O senhor Já foi Em 2016 Não Em 2018 Não A conversa Que a gente teve A conversa Que a gente teve Eu O Stenner Sorato E o Jair Tartari Foi de que Nós vamos Estar juntos A ideia é essa De que nós Estejamos juntos Você acredita Na política Então Acredita No que se fala Em política Eu falo Eu falo Se eu te der Minha palavra Eu vou honrar Minha palavra Se eu te der Minha palavra Eu vou honrar Minha palavra Aliás Pelo contrário A palavra Que mais Se usa Na realidade Por essas pessoas Que se dizem Traídos Pela política É a traição E é uma coisa Normal Tida como normal Para alguns Mas para mim Não De maneira alguma Pelo contrário Desde quando Eu tenho Começado a conversar Sobre essa questão Da eleição De 2024 Desde o ano passado Eu tenho me comportado Da mesma forma E tenho assumido Compromissos Com pessoas Tenho apalavrado Com pessoas Coisas que eu vou cumprir Mesmo o senhor Não sendo Um dos cabeças Na majoritária Eu estou aqui Eu estou aqui para ajudar Eu quero construir Alguma coisa E nem por isso Eu preciso estar No comando Pilotando o carro Desde que eu esteja De alguma maneira Dentro do projeto E eu vou estar Dentro do projeto Vencedor Eu vou Obrigatoriamente É maturidade É maturidade Aceitar Eu tenho que aceitar É maturidade No momento que todo mundo Quer a janelinha E dizendo o seguinte Não Eu só vou se me der Isso Eu não vou Ninguém Não fiz Nenhum tipo De conversa Que não possa ser Dita Que não possa De alguma maneira Ser conversada Na frente de todo mundo Aliás Não tem acerto Não tem imposição De nada Não existe Fatiamento De nada Não existe conversa Que não seja Para ter um projeto Bom para a nossa cidade Algo realizável Algo que não seja Uma fantasia Que não seja Uma ilusão Que não seja Uma magia Que não seja Alguma coisa Que as pessoas Acreditem Que a gente vai fazer E a gente não Consiga fazer Até porque Não dá para saber Eu te juro Na medida que as pessoas Se colocam Numa condição De pré-candidatura Elas não tem Nem ideia Nós estávamos aqui Falando Do comprometimento Da questão financeira Do município E a gente Como é que faz Para resolver isso Como é que Como é que se Resolve essa questão Como é que tu vai Prometer Que tu vai fazer Se tu não sabe Nem como é que tu vai Conseguir pagar O que tem que ser pago E nem por isso A gente vai deixar De se colocar A disposição Para tentar Buscar uma forma De resolver Os inúmeros problemas Que a gente tem E que são muitos A cidade A cidade precisa Que devem continuar Acreditando que seus filhos Vão continuar Aqui em Tubarão Que para mim É a melhor coisa Que existe Para um pai Para uma mãe É imaginar Que seus filhos Vão poder continuar Nas suas cidades E tendo trabalho E podendo fazer Aqui com Que as suas famílias Possam Seus filhos Seus netos Possam crescer Aqui também E possam ter aqui Uma qualidade de vida Boa Que Tubarão Seja uma cidade De sonho Que Tubarão Seja uma cidade Que a gente Possa conseguir Ter orgulho De morar aqui De viver e morar aqui Agora O senhor Há de concordar comigo De que nessa sua fala Eu posso responder Que Interpretar que Precisamos virar A página Na cidade Precisamos ler Novas páginas Para um futuro melhor O senhor entendeu O que é o futuro Dura? O que é o futuro? Nós temos esse compromisso Nós imprensa Temos um compromisso Os políticos Que estão vindo Que são pré-candidatos Têm esse compromisso Também De virar uma página Para começar A gente vive Num país Que se prometeu Para nós Como um país De futuro Do futuro Brasil é um país Quando é que vem Quando é que chega Esse futuro Para a gente? Vamos ficando velho Vamos ficando Tempo passa Tempo passa A pior coisa Que existe Nessa vida É tu criar Uma expectativa Em alguém Que tu possa Frustrar ali na frente Mas a cidade Está triste A cidade está de luto Lógico A cidade está de luto Com tudo isso A cidade confiou Nos seus políticos O virar a página É isso Eu quero virar a página O virar a página É uma coisa Que eu já virei Tu já virou Nós já viramos Porque o futuro Não se faz Vivendo no passado Tem que se viver no futuro É daqui para frente Daqui para frente Aqueles que construíram Aqueles que construíram essa cidade Esperam de nós Estejam eles onde estiverem Esperam de nós A mesma dedicação A mesma responsabilidade Para continuar construindo Essa cidade Por isso que eu digo A cidade nunca para Ela nunca chega num momento Que não está bom assim Nunca vai estar bom As coisas vão acontecendo Naturalmente Naturalmente É natural Existe uma cidade aí Que espera Que eu imagino Que é Como sendo Cidade polo de região A maior cidade da Amorel Que seja uma referência Sempre para os outros municípios Os outros municípios Dura Falam de Tubarão Como uma cidade Dos sonhos para viver Eu posso dizer que falavam Porque hoje você vê uma Isara Crescendo economicamente Uma cidade pequena Menor do que Tubarão Não, estou falando da Amorel Ah, mas na Amorel Você tem um Abraço do Norte Mas Isara Você tem uma Imbituba Com um pensamento futuro De investimento E Tubarão Que investimento nós temos Mas a cidade melhorou E Tubarão Como é que vão buscar investimento Para Tubarão A cidade melhorou muito Nos últimos tempos É verdade Inegavelmente Isso é verdade A gente tem que reconhecer isso A cidade melhorou Tem que reconhecer isso A cidade retomou A condição que tinha De cidade e polo Da região A cidade tem uma perspectiva Enorme De crescimento Nós acreditamos Na nossa cidade Ou não É isso que interessa O passado Já foi É o futuro Que nós queremos É a página Que já viramos É a página Que a gente já virou E eu te digo Tubarão Tubarão é uma cidade Maravilhosa Para a gente viver É uma cidade Onde a gente tem Índices Que dão inveja A muitos municípios É uma cidade Que pode dar Uma vida melhor Para nós Basta que a gente Tenha responsabilidade Basta que a gente Escolha as pessoas Certas Para nos representar Por isso que eu digo Que o voto É uma coisa Tão Absolutamente Capaz De mudar A nossa vida Por causa disso Porque somos nós Os responsáveis Por aquilo que Na realidade Os políticos fazem Porque nós É que escolhemos eles Depois não adianta Reclamar Na hora que o eleitor For votar Lula Lula Dura Não tem problema O senhor está bem empolgado Eu gosto de ser empolgado Que se mantenha lá Claro Que se mantenha Mas enfim Meu respeito também tem Também Meu respeito Mas é isso Mas enfim O que interessa Para nós O que interessa Para nós É o que nós temos De compromisso Para frente É aquilo que a gente Pode construir Para deixar Essa cidade aqui Melhor do que ela é E assim Eu te falo Sinceramente Tubarão é uma cidade Que eu Eu vivi muitos anos Em Florianópolis E vivi Durante quase Quinze anos Indo e voltando Porque não deixei nunca De estar aqui em Tubarão Mas eu te digo Prefiro morar em Tubarão Do que morar em Florianópolis E a cidade de Tubarão Como o polo da região Ela Crescendo As outras cidades Crescem junto Quando tu falou De Isara Ainda há pouco Isara cresce Porque Criciúma Cresce Porque a região Cresce Biguaçu Cresce Palhoça Cresce São José Cresce Porque Florianópolis Cresce Tubarão Crescendo Braço do Norte Vai crescer Gravatal Vai crescer Laguna Vai crescer Crescer Eu digo No sentido De ficar em cidades Melhores E assim Nós só vamos fazer isso Tudo que nós queremos Se nós tivermos condições Econômicas Para fazer isso Os pré-candidatos Para construir isso É claro No momento que fizeram Seus planos de governo É claro que vão entender De que temos problemas E os problemas De toda a orde O importante é isso E uma frase que chega Para mim é a seguinte Sobre traição A política Adora trair Mas odeio traidor Assim a gente termina O nosso programa Linha de Fogo Desta quarta-feira Então eu nunca vou ser odiado Então eu nunca vou ser odiado Então eu nunca vou ser odiado Que eu não sei trair Acabou de falar isso É importante isso E a gente termina O nosso Linha de Fogo Desta quarta-feira Aqui Entrevistando Conversando Fizemos uma conversa Muito 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 boa Com o pré-candidato Do União Brasil Deca Mais Suas considerações Obrigado querido Agradeço muito Por essa oportunidade Espero que a gente Possa ter A possibilidade De na eleição Colocarmos Um prefeito Um vice-prefeito E vereadores Que tenham Acima de tudo Muita responsabilidade E um comprometimento Eterno De amor De trabalho Por essa Por essa cidade Que a gente Tanto ama Assim a gente Termina De fato O Linha de Fogo Desta quarta-feira Agradecendo A sua atenção A sua preferência E a sua audiência Muito obrigado Até a próxima Quarta-feira Se Deus quiser Até a próxima Música Transcrição e Legendas Pedro Negri